Você quer tirar habilitação de moto? A carteira A fica aí no vídeo que a gente vai falar passo a passo de como fazer, o que pagar e alguns macetes. Demorou? Fica até o final do vídeo. E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804 para você dizer que chega agora no canal. Sejam muito bem-vindos. Enquanto o carro esquenta aqui, eu vou trocar uma ideia com você sobre habilitação de moto. É isso mesmo. Hoje vai ser o primeiro processo da habilitação de moto. Cheguei na autoescola, falei que queria tirar a habilitação e o primeiro passo que eu fiz foi pagar uma taxa do Detran de R$100,00 e alguns centavos. Paguei essa primeira taxa, acertei com a autoescola. Eu fechei com eles lá 15 aulas. Por quê? Galera, como eu tenho habilitação de carro, eu só vou adicionar categoria. Então eu não vou precisar fazer legislação. Não vou precisar fazer as 45 aulas de legislação e nem a prova teórica no final da legislação. Então esse passo eu fiz quando eu tirei a habilitação de carro. Demorou? Estou esquentando o carro aqui agora, porque eu estou indo lá na clínica fazer o meu psicotécnico. Vou mostrar as duas primeiras taxas que eu vou ter que pagar aqui. Chegando lá na autoescola, a autoescola imprimiu para mim essa taxa de adição de categoria. Eu paguei R$100,00 e R$0,74. Resumindo, o que significa isso? Para colocar na sua carteira, como eu já sou habilitado para carro, só vai adicionar categoria de moto. Então eu tive que pagar essa taxa para adicionar na minha carteira categoria A. Tive que pagar R$0,75,55 para licença de aprendizagem. É uma taxa que o Detran cobra para você pilotar a moto dentro da autoescola. Como você não é habilitado, o Detran te libera uma autorização para você pilotar a moto. Custa R$0,75,55. Já paguei essas duas taxas, que é a adição de categoria e a licença de aprendizagem. Ok, o primeiro passo já foi. O que acontece, galera? Eu paguei 15 aulas na autoescola, R$797,00. 15 aulas para pilotar a moto, para me treinar. Tudo isso que eu estou falando de questão de valores, agora é abril de 2023. Demorou? Aqui no estado de Minas Gerais. Pode variar de acordo com o estado. O valor pode ser diferente lá no Detran do Acre. Pode ser diferente lá no Detran do Rio Grande do Sul. Pode ser diferente lá na Bahia. Enfim, varia de acordo com o Brasil. Estou falando aqui de Minas Gerais. Já acertamos aí duas taxas. Agora eu vou na clínica fazer o exame psicotécnico. Esse exame vai te avaliar se você está apto a cabeça, o corpo, a pilotar o aborto. Certo? Então, o médico vai te avaliar, um psicólogo, e vai te dar o laudo se você está top para poder pilotar a moto. Dar um rolê. Demorou? Esse exame custa R$200,00 e acho que R$0,20. É R$200,00 e alguns centavos. Demorou? Então, vamos lá. Tem que estar lá, saindo bem cedo, né? Para chegar lá e ficar com tempo. Certo? Depois disso aí, vai enviar um laudo para a autoescola. A autoescola vai autorizar eu a pilotar a moto. Vai deixar eu treinar as 15 aulas. Beleza? Depois que você já treinou todas as aulas que você comprou, você pode comprar o tanto de aulas que você quiser. Eu sempre pego o mínimo por ter um pouco já de experiência com moto. Eu já tenho moto. Então, é mais fácil para mim. Então, como eu já tenho moto, já sei pilotar, já sei fazer tudo. É só tirar as banias e seguir corretamente o passo para poder tirar a carteira. Treinou as aulas tudo, você vai ter que pagar uma taxa, que é a taxa do exame, o exame final. O avaliador lá do DETRAN vai fazer o exame com você e vai te aprovar ou te reprovar, de acordo com como você foi no exame. Demorou? Se eu tomar pau no exame psicotécrico ou no exame de moto, no exame final, para ver se eu vou tirar a carteira ou não, o gasto vai ser maior. Quanto mais você ter calma, ter paciência, treinar bonitinho, menos dinheiro você vai gastar. Demorou? Então, é isso aí. Pode variar de acordo com a autoescola. Estou falando da minha, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Beleza? Abril de 2023. Boa sorte para você aí que está tirando carteira. Agora lá, bora para o exame, que está muito trânsito. Pessoal, acabei de sair da clínica, já fiz meu exame para adição de categoria. O exame para adição de categoria é um pouco diferente para quem vai tirar a primeira CNH. Porque o que acontece? Quando eu tirei a habilitação de carro, fiz o exame médico e fiz um teste com o psicólogo, certo? Fiz algumas coisas lá, alguns desenhos, troquei ideia com o psicólogo, enfim. Você faz uma consulta com o psicólogo, né? Pode variar as atividades que é feito no psicólogo. Primeira coisa que eu fiz na clínica é chegar aqui. Chega com um pouco de antecedência, vai ajudar bastante na clínica. Você preenche uma folha com endereço, com documento. Você responde um questionário, beleza. Aguada seu momento. Você vai passar por um exame médico, certo? Passando pelo exame médico, o que acontece? Você é avaliado em alguns quesitos. Como eu sou adição de categoria, eu não precisei passar no psicólogo. Eu já passei quando eu fiz a de carro. Então, vamos lá. Primeiro passo, você é passado por um exame médico, né? No meu caso, o exame médico de hoje foi o seguinte. Mediu a força com o aparelho das mãos. Mediu a minha pressão. A pressão estava boa. Fez algumas perguntas. Se eu tomo remédio, se eu já desmaiei. Enfim, perguntas básicas. E fiz um exame de vista. Esse foi o meu exame, certo? Depois disso, o outro passo que eu fiz foi tirar uma foto para a CNH, que vai ficar lá na carteira. E a assinatura também da CNH. Então, esse foi o processo de hoje, exame. Paguei R$200,20 aqui na clínica agora. Então, é o seguinte. Hoje é quarta-feira. Manhã é feriado. Sexta vai emendar também. Então, eu vou ter o resultado desse exame lá na autoescola a partir de segunda-feira. Saindo de segunda-feira, eu já fico disponível para marcar as aulas de moto. O que acontece? São 15 aulas. Vou tentar marcar 3 por dia. Para em 5 dias eu acabar essa parada de moto. Em 5 dias eu quero terminar. Fazer 3 por dia. 3 vezes 5 dá 15. Então, encerra de moto. Vou começar na segunda e terminar na sexta. Terminei de fazer as aulas de moto. Eu vou fazer o seguinte e marco o exame final. Fechou? Então, é isso pessoal. Não tem muito o que fazer agora. Eu vou levar esse carro aqui agora embora. Vou dar um trato nele para quem gosta de acompanhar. E eu volto com vocês segunda-feira ou na primeira aula de moto. Fechou? Tamo junto e até mais. Aí galera, quando você monta na moto, a primeira coisa que faz é tirar o descanso. Colocar o capacete. Prender a jugular do capacete, que é a cordinha. Beleza? Põe o óculos. No meu caso é o capacete de trilha. Então, eu estou usando o óculos. Mas abaixa a viseira. Regula os retrovisores. Vê se está compatível aí. Com o seu apoio aqui na moto. Liga a moto. Sempre de neutro, né? Confere o farol. Certo? Liga a moto a nossa. Confere o farol. E a água primeiro. Obrigado. Solta toda a mão em cima do embriagem, tá? Aham. Vamos apertar os dedos aí. Marca o ponto. Andou. Repela o pé. Solta o embriagem devagar, tá? Ok. Solta o embriagem rápido assim. Ok? Vamos estar mantendo a motoca aqui. Segunda volta na motopista. Galera, estou muito aprendendo ainda. Sempre andei de modo de trilha. E acaba que é bem diferente. Acelera. Acelera para subir. Olha aí, Silvio. Então, assim, os pontos de embriagem é muito diferente, mano. Eu estou acostumado com moto alta, com muito cor. Sem acelerar, irmão. Sem o guio. Ali, eu vou acelerar na rua. Então, assim, mano. Até acostumar é bem diferente. Então, eu vou ficar um pouco calado aqui. Vou treinar. Deixar o instrutor me dar umas mãos alto. Aí, ó. Só um colar aqui na tela, gente, não lembra? Pare. Obrigado, mano. Obrigado. Você não vai parar atrás da faixa de retenção ali, ok? Parou, olha para trás. Aí, você vai arrancar. Toda arrancada. Queixo do um lado, queixo do outro, para depois a gente arrancar. Tranquilo? Uhum. Pode ir. Não se põe no outro, não. Assim, sempre de primeira. Ok. Peça do freio. Parou, parou, parou. Peça do freio. Na posição de arrancar. Tá? Sempre o pé esquerdo do chão. Isso. Para a direita, sobre o freio. Não pode arrancar trocando aí, não. Tá? Tá. Acelera e vamos embora. Só que o sombra é. Não. 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 Só vir aqui acompanhando a curva sem acelerar. Na curva não acelera, beleza? A linha deixa em volta. Olha pra frente, sempre olhando pra frente. Não tá acontecendo na frente porque ele não tá maior. É lá a curva, só vir acompanhando a curva. Tá virando. Alinhou. Parou. Parou. Demorou muito pra apertar a embreagem. Antes de parar a embreagem tá 100% acionada, tá joia? Aham, porque eu tô tendo um pouco de dificuldade porque eu nunca andei de moto. Toda vida eu tive mod de tri. Então assim, sempre moto com muito torque. Então assim, a gente solta a embreagem um pouquinho e ela já anda. Então assim, até acostumar com a mod de rua é bem complicado, é bem diferente. Se tiver alguém parado aqui, você vai parar atrás. Tendo duas motos aqui, ó. Você vai parar aqui, ó. Antes da curva. Pra não ficar na curva. E três minutos para lá. Um, porque é difícil pra você arrancar. E se você vai tentar parar nessa moto, ele é, dá pra facilitar as arrancadas. Não é que seja errado parar na curva não. Mas é bom evitar que eu não entrei dificuldades na hora lá. Uhum. Olha pra trás, profila. Olha pra trás é muito maior pra nós. Não sei mexer não. Não, não. Só na primeira. Só na hora você vai iniciar, beleza? Eu fui conferir um. Aí agora usando a valência, você não vai conferir isso mais não. Ok. Olha pra trás agora. Olha pra trás, né? Retrovisou não. Agora é queixo no ombro, queixo no ombro. Ok. Só um minutinho pra fazer isso de quem tá vindo, ó. Aí você tá conseguindo caminhar. Vai ficar lá pra ver. Olha aí. Galera, é muito diferente de modo de trilha, rapaziada. A moto é muito baixa, mano. Nunca andei nesse tipo de moto. Andei duas vezes nesse tipo de moto baixa. Tipo 160, Titan, Fan. Então assim, mano. É uma moto muito baixa. Eu não tô acostumado. Sempre tô acostumado com aquelas mod trilha com porc, arrancadão. Mod trilha a gente domina, mas... Moto de rua, CG é meio roia, tá? Mas se é questão de treino, já já eu tô filé. Tá me corrigindo, tirar a mão da manete, rapaziada. Porque... A gente que anda na trilha, sempre tem que estar com a mão na manete por causa de emergência. Então que na autoescola eu não preciso, tá ligado? Faz uma parada pra mim, pra embreagem, rápido. Para mim, né? Vai ver aqui pra trás. Aí se tiver alguém fazendo cone, cone caído, qualquer obstáculo nessa reta, você vai parar aqui pra mim. Não vai estar. Tá? Se tiver alguém parado aqui, você vai parar aqui. Pra não ficar lá, aqui. Então tem alguém aí, paramos ali. Tem alguém fazendo, cone caído, você vai parar aqui. Beleza? Só pode iniciar quando a reta todinha estiver limpa pra você. No início agora, eu vou fazer de dois em dois fones. Depois nós vamos começar a fazer todos, tá? Mas agora, princípio de dois em dois, não precisa acelerar. A gente só vai desenvolver a moto em retos, tá? E curva, assim, a gente não acelera não. Então só na voltagem da moto, trabalhando só a direção aí, tá? Correto. Acolha pra trás e vambora. Abre o ponto e mantém. Recolhe o pé, solta a sua embreagem. Espera dois e rira. Espera passar dois e rira. Sem acelerar. Sabe de novo. Abre a filha. Dá pra ir lá pra cima, né? E rira. Aí em outro. Três. Embreagem. E para lá. Cuidado, parou. Não pode quicar o pé, nem arrastar o pé. Ficou amor nenhum. Isso aí são fotos eliminatórias. Tanto na parada, quanto na arrancada. Então tenta parar primeiro o veículo, pra depois você colocar o pé no chão. Beleza? Olha pra trás e pode perceber. Ok. É, eu acho que na teoria é muito mais fácil que na prática, tá? Mano, muito estranho, velho. A moto é muito diferente da minha. Minha moto é alta, é muito torque. Eu sempre fico com o dedo, assim, na... Na embreagem. Então, assim, né? Muito diferente. Aqui no caso, a gente já deita a moto, né? Velho, tá acostumado com isso, então... Aqui no caso é só virar a moto, precisa deitar a moto. E eu fico com medo dela cair, tá vendo? Sem acelerar, sem acelerar. Muda um pouquinho da trilha aí. Aqui a gente usar menos esse gingado aí, beleza? Pra deixar mais acompanhar a moto mesmo, né? É que a gente tá acostumado em trilha, às vezes não precisa nem virar a moto, só jogar o corpo assim. Mas é muito diferente, é muito diferente. Daqui uns dias eu já vou treinar isso aí. Tem que fazer 15 aulas nessa primeira. 50 minutos cada. Parou, parou, parou. Vem? Não se der alguém pra ver, mas a gente vai sair com a moto, beleza? Um pouquinho mais pra trás. Vai, 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 vai. Por isso que é importante ir estourando pra frente. O vídeo estourando pra moto. Se eu puder ver o que tá acontecendo, vamos já ir preparando pra fazer uma parada já. Ok. Beleza? Olha pra trás e pode seguir. E aí E aí Só mantém. Acorda o pé, solta o André. Passou a roda, viu? Só braço, não é? Só braço. Treinando os cones aqui, rapaziada. Tô bem seguro na moto ainda. Tô sentindo estranhando demais a moto, mas vai dar certo. Tô meio na 160, pra quem não sabe, isso aqui é start. 160, hein? Novinha. Novinha, essa moto é bem nova, cara. Tá com a trava ainda, ó. Não tá andando de trava ainda. Se os caras imaginarem as loucuras que a gente faz no mar com as motos em print. Nossa. Aí não fica aquelas crocâncias, não, hein? Tô treinando aqui, hein? Não, é muito estranho, mano. Cê tá torto. Tá piscando a pet to play, mano. Por dois motivos que eu estou tirando a habilitação. Um é pra comprar o Ronetão. Quero andar aí sempre... De acordo com a lei, entendeu? E outra, eu vou poder fazer trilha, andar no estradão. Mano, de boas, tá ligado? Habilitado, bonitinho. E é isso, mano. Dois motivos. Não, porque você aperta dois. A manete da manete é menor e tal. Aí cê consegue usar só dois, porque aquela alavanca dela é menor. Essa, por ser muito grande, só cê não aperta seu dedo. Ah, entendi. Deixou? É verdade. Olha pra trás e me dá. Para de acelerar e solta em braço. Passa o arroz do bicho. Passa o arroz do bicho. Não acelera, tá funcionando, bate o outro lado. Tá. Tô um pouco seguro, porque a moto é muito diferente. Mas vamos treinando aí. Então, lembrando, o primeiro passo é você subir na moto, tirar o descanso, colocar o capacete na cabeça, prender a jugular, que é a cordinha, certo? Tem que esperar fazer o cone pra menininho. Sempre visando o cone da frente, ó. O rapaz falou aqui, ó. Sempre o cone da frente. Esquece o que você tá passando. Pensando na frente. Porque seu corpo, ó. Acelerei aqui sem querer, ó. Acabei dando uma garça aqui. É isso aí. Tirou a maninha. Boa. Olhou pra trás. Olhou pra cara. Então, assim, montou na moto, depois a jugular, confere os retrovisores, tá ok, ó. Bacaninha. Dá aquela olhada no farol. Certo? E é isso. Não tem muito segredo, não. Isso aqui é muito tranquilo de fazer. Não me assusta, não. É só você pegar o jeito da moto, entendeu? Volta aqui. Não precisa nem acelerar, ó. Eu já tô de indo devagarzinho aqui, que eu espero o menino fazer. Depois eu vou treinar o outro lado, entendeu? Já, já eu volto. Turma, vamos para a segunda aula do dia. Não vou filmar. Vai ser o mesmo processo da primeira, certo? Tô na segunda aula aqui já. Já pouco mais confiante com a moto. Antes da curva, sempre para. Não precisa desengatar a moto. Colocar no neutro, né? Olhadinha pra trás, pros dois lados. Achou o ponto da moto. Arranca. Já tô mais confiante na Titan 560. Essa moto que tem uma relação menor do que da CRF 230. Então, assim, ela é mais acelerada do que a minha moto. Aí, ó, já virei bastante, tá vendo? Tá bom. Beleza. É, nesse percurso é necessário a seta? Não. Não, não pode não. Ó, tá bom. E aí, ó. Passa em cima desse altinho pra mim, mas pode parar. E depois é exatamente esse Passar sobre ela e parar aqui na frente Pra você fazer uma boa prancha O que você vai ter que fazer? Virou, alinhou, você acelera um pouquinho Sempre olhando no R Não olha pra prancha Mas olha, sempre olhando pra frente Pode ser? Aqui é o final do exame Então aqui na frente Vai ter um examinador que vai estipar o braço pra você Toda vez que o examinador estipa o braço pra você É o final de parada Você tem que parar onde o examinador estiver Então olha pra trás, arranca e para no próximo cone pra mim No caso, tá aqui o pare Eu tenho que parar, arrancar Olha pra trás e para lá, que é normal No segundo ou no primeiro cone? No próximo cone Parou Aí ele vai pegar o seu exame Olhar se você foi aprovado ou reprovado E vai mandar você seguir Olha pra trás e puxar no próximo cone Tá Aí acabou o seu exame, beleza? Aí você vai deixar a moto, tem outra pessoa, pega a moto e vai fazer o exame dela Ok, então começa por aqui também Isso, você vai pegar a moto e vai empurrando Aí aqui você vai fazer aquela preparação dos cinco itens, né? Que processa aí, tá bom? Ok Volta pra mim Aí Para a moto Aqui é onde que inicia o exame Então ali finaliza que vai iniciar Tá? No dia você vai estar de frente Com o outro aqui, ó Aí você vai entrar aqui Vai fazer o quê? Não ouvi Vai fazer igual um F E vai acabar lá no paro Ok Depois você vai sair Paro aqui de novo Aí nós vamos pegar o ladrinho Tá bom Embreagem primeiro Olha pra trás e vai embora Paro de acelerar, solta entre ela Abre bem e acima na perna pra chamar dela Ali, para a mão dele para Estrela de pé, tá? Estrela de pé depois da mão, beleza? Se tiver alguém parado aí Você vai parar aqui Depois vai entrar no labirinto Se tiver duas Aguarde lá Não pode iniciar Só vai iniciar o exame Para parar ali Ou aqui Se tiver uma Para ali Se tiver duas Aguarde terminar Isso Olha pra trás e vai embora Eu vou seguir a direita? É reto Eu embaixo Você podia ter ido, né? Não, mais ou menos Vou reto? Vou reto? Não Põe no nil, tu liga Só liga Só liga Sem acelerar Ok Saúde Fala Big Brother Chegamos em casa Vocês viram todo o processo desde o começo Vocês acompanharam o processo desde o primeiro passo Que é ir lá na autoescola Falei tudo pra vocês Já comecei o vídeo Dei aquela treinada hoje Demorou? Espero que fique entendido Tô passando a visão pra vocês Como um aluno, tá ligado? Não sou professor Não sou especialista Em autoescola Sou apenas um cara Que tá indo pra treinar E aproveitando Esse momento O único que eu vou ter na minha vida É tirar carteira de moto Pra filmar aqui pra vocês Valeu? Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixando seu like Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu e nóis Fui Tchau